E aí galera boa noite são 18 horas e 40 minutos hoje dia 19 de agosto 2015 estamos aqui em Anguera chegando aqui em Leme a terra do meu amigo E quero agradecer ao Marcos Teneré de ele ter considerado a gente aí, Marcos é meu padrinho Tá lá nos recentes, uma hora a gente vai se encontrar, com certeza a gente caminha junto aí Com o mesmo propósito aí pra mostrar e divulgar um pouco do nosso trabalho Tanto aqui que nem lá nos Estados Unidos Eu tô com ele na linha aí E eu vou falar com ele aí, ele vai mandar um alô pra vocês aí Ele deixou um áudio aí pra nós aí, ó Ele vai mandar um salve pra galera aí O pessoal do canal dele, o canal VLOG18RODA Tá mandando um salve pra galera aí Então, vamos ver o que o Marcão tem aí O que você tem aí pra nós aí, Marcão? Manda aí pra nós aí, rapaz Tô me escutando aqui Boa tarde meus amigos do VLOG18RODA E os amigos do Diário de Bordo de um Caminhoneiro Eu quero mandar um salve pra todo mundo aí no Brasil que acompanha o Jair Felizão por estar toda a turma acompanhando o Jair É um cara que tem conteúdo Tem material pra apresentar pra vocês O cara nota 10 Adoro o Jair Um abração a todos aí no Brasil Falou, Marcão É isso aí, tamo junto, rapaz Junto e misturado, hein? Valeu, meu querido? Vamos parar por aqui hoje, hein? Vamos fazer um descanso aqui mesmo nessa região, viu? Vamos parar aqui no Poço Dom Pedro, vamos ver se eu acho um buraco aí pra enfiar a cara aí É complicado, rapaz Não acho que não dá pra nada aqui Aqui tá feio, tá feio, tá feio, tá pilotado O carro aqui Não dá Vou ter que baixar o outro buraco aí Depois é cadastro esse porcinho, que é trecho pequenininho, rapaz Não tem espaço, não tem nada Não tem espaço, não tem nada Vamos lá pra frente Vamos ver se achamos alguma coisa Acho que eu vou tocar até Até Hortonanga lá Que O movimento dentro de Cilibra daqui O cara atravessa todos os caminhões aí Valeu, galera, até depois